Como é que tá, meu querido? Saúl, você tá brilhando lá? E lembrando aí a galera que tá vendo aí, as máquinas, a curadeira, a bateria. Agora o cara que é um profissional ali... Carta, né? Mais fruta, né? Olha, da palma. Fruta, de balde, de balde. Máquina de solda, né? O corpo gosta. Mas no site tem. A plataforma. A plataforma, a batida. Anunciando. Comprei esse pneu aqui, ele consegue tirar da loja aqui, visitar a loja e visitar o Léo, né, Léo? Esses aqui? Tratorito, né? Essa aqui não trabalha com milharia, né, Léo? Tem um cafezinho, água gelada. Tocante, né? É. A loja do mecânico é a maior loja de máquinas e ferramentas novas da América Latina. E é um grande parceiro aqui do canal. E pra prestigiar os nossos inscritos, a loja do mecânico disponibiliza cupom de desconto. É preciso você acessar o site pelo link aqui da descrição. Isso é muito importante, tá? O link do site da loja do mecânico. Coloca o cupom de desconto PASSAROTE, PASSAROTE21, PASSAROTE22, enfim, a gente tem vários cupons de desconto. Se você não conseguir usar o cupom, entra em contato comigo que a gente consegue desenrolar pra você, beleza? E também temos o apoio da WD-40. Olha que legal. Ele elimina rangidos, expulsa umidade, limpa e protege, solta peças oxidadas e é um santo remédio aí pra sua ferramenta, WD-40. Também temos o apoio da Orion Uniformes. Eles têm vários modelos pra você equipar a sua equipe, o seu negócio, o seu comércio. Hoje mesmo, por exemplo, eu tô vestido de Orion Uniformes. Olha que legal. Você consegue colocar o logo do seu negócio, a bandeira do seu estado. Eu, por exemplo, coloquei do YouTube, da Paraíba e do Brasil, e o meu logo. E na parte de trás, ele tem o meu contato, né? Então, chama eles aí, bota o Torano. Os caras são gente boa demais. Não tem pedido mínimo. É top, gente. Vale muito a pena. Olha só que legal, gente. Que mundo de oportunidade. Estou aqui na loja do Mecânico de Jundiaí. Eu vim aqui nessa loja na época da inauguração. E retornei aqui pra gente ver como é que tá e mostrar as novidades pra vocês e as ofertas. O endereço está aqui na descrição do vídeo. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje quem vai me acompanhar é o Léo. O Léo aqui da loja do Mecânico. Isso mesmo. E aí, Léo, tudo bem? Tudo bem, como é que tá? Sou o Léo, o vendedor aqui da loja do Mecânico. Fica aí. Vamos mostrar um pouco aí pra você o que é a loja do Mecânico. O Léo brilhando aqui no canal. Bem-vindo, tá, Léo? Fica à vontade. Vamos apresentar a loja aí, mostrar as ofertas, as novidades. Léo, assim, a gente tem o conhecimento do site, né? Da loja do Mecânico e também das lojas físicas. Você é mais esperinha do que eu. Assim, na loja física o que sai mais e o que as pessoas procuram mais. Então, você fica à vontade pra apresentar aí e falar, ó, Jorge, vamos mostrar isso e isso. Pode ser? Pode, claro, com certeza. Vamos começar por aqui? A linha de compressores aí, né? Que é muito procurado. Você falou que procura, né? Os compressores são bem procurados, né? E a gente trabalha aí com... Dá pra ir mostrando os preços, né, Léo? As melhores marcas do mercado, né? As melhores marcas. Aqui, esses aqui, é o quê? 10 pés, esses? Isso. A gente já começa aí com um de 10 pés, né? 100 litros, da Churros. Olha o que dá, olha. Nós temos ali o da Forte G também, né? Esse tá 4.339, ó. A gente vai mostrando aqui, galera, fazer um resumo aqui da loja. A loja tá repleta de oportunidade. E se você tiver curiosidade, pode entrar no link da descrição, que tem o link certinho. Você vai ser direcionado pro site, tá? E é importante também você usar... Entrar pelo link que tá aqui e usar o cupom de desconto. Tem de Passarote até Passarote 25, beleza? Tem 5% aí de desconto em qualquer itens do site. Léo, compressor, vou falar pra vocês. Tem que suabê, né? Tem o quê? Tem que suabê. Você já conhece esse? Tem bastante. Conhece o bordão ou não? Esse ainda não. É assim, ó. Tem que suabê. A beia, lá no Nordeste, é abelha. Ah, tá da região sua. Aí, aquele enxame. Ah, ajuda bastante abelha, né? Aí, aqui vem bastante cliente procurando compressor. Da hora. Sensacional. Esse aqui já é mais bruto, né? Esse é mais bruto, mais barrudo, né? Ó, é um champerine, 25 pés. Isso. 250 litros, né? Tá saindo aqui no preço da etiqueta, 8.889,90 a vista. Hoje, esse valor pode ser parcelado até em 10 vezes. Parcelado até em 10 vezes. Uma coisinha bem legal aqui também, Léo. Esse aqui você vai me gravar e eu vou apresentar pra galera. Vem cá. Isso. Vamos fazer diferente. Fala um pouco pra nós, Léo. Esse aqui é o torno BV20L. É uma marca própria da loja do mecânico, ó. BV20L. Ou você pode pesquisar no site FG004. Ele é um torninho com 6 velocidades. Ele vai de 140 até 1710 RPM. Cara, maquininha top. Aqui, ó. É porque eu acho que tá meio apertado. Vamos ver aqui, Léo. Tem gente que pergunta assim. Qual que é a principal curiosidade das pessoas em relação a esse torno? Ele acompanha uma motolia. Ponta seca. Essa ponta seca aqui vai no eixo árvore. Essa. E essa vai aqui, ó. Então, se você quiser usinar alguma peça com arrastador, vai essas duas pontas secas. Aqui uma chavinha. Vamos ver se essa chavinha daqui, Léo. É a própria, ó. Tem gente que pergunta assim. Jorge, esse torno BV20, ele faz rosca? Faz rosca em milímetros e polegada. Pra isso, você vai abrir aqui, ó. Existe uma tabela. Tá vendo? Uma tabela de montagem. Aqui é o recâmbio. Esse eixo A equivale a esse eixo aqui. B, a esse de baixo. C, é quando tem as duas aqui, ó. B, C e D. Né? A D é essa de baixo. Quando você não tem necessidade de usar duas engrenagens aqui, essa transmissão já passa pra essa e essa já passa pra essa. São três. Então, você usa... Dependendo da montagem, olha a quantidade de passo que ele dá, ó. 0,5 milímetros, 0,1, 0,15 e 0,2 décimo. Fora as roscas em polegada que ele tem também. Tá? Então, ele faz rosca em milímetros e polegada. Polegada, por exemplo, ele vai de oito fios por polegada até vinte e oito fios, ó. Aí, ó. Tudo bem explicadinho aqui pelo Jorge, pra você aí do canal, aí, ó. Então, Léo, ó. Se você quiser... Léo e o pessoal que tá acompanhando. Se você quiser fazer uma rosca de oito fios por polegada, você é só seguir essa montagem aqui, ó. 50, 42, 8 e 20 dentes. E não tem erro. Não tem erro. Aí, qual que vai ser isso aí? Vai ser as trocas das engrenagens, ó. Que ele acompanha todas as engrenagens de recâmbio, ó. Todas essas engrenagens aqui, ó. Isso daí já acompanha. Já contou, não? Já acompanha. Isso aqui é as engrenagens de recâmbio. Conforme a tabela, ó. Eu quero dar um passe de 0,5. Você vai colocar a engrenagem 30 aqui, a engrenagem 80 aqui, a engrenagem 20 aqui e a 100 aqui, ó. Aí você vai conseguir um passe de 0,5 centésimo por cada volta. É o que vai avançar o carrinho aqui, ó. Bom, ele faz... E o valor dele? O valor dele? Ó, Jorge, passa pra loja. Cara, esse torninho aqui na loja, R$ 7.559,90. Isso. Preço top, viu? Posso falar uma coisa pra você? Hã? Esse valor pode ser parcelado até em 10 vezes sem juros no cartão, viu, Jorge? Tu é doido, meu. Na época que eu comprei, eu... Foi terrenque pra pagar. O meu primeiro torno foi um desse, tá? É, tá pequeno aí, da Fort G? Da Fort G, pra vocês que não sabem, eu tenho uma história muito bonita aí com a loja do mecânico. Bom, acompanha, ó, Léo. As engrenagens, né? A chavinha do porta-ferramentas e a chave de troca... De trocar as engrenagens lá, a chavinha de apertar o contraponto, ó. E essa caixinha aqui, cara, que é um luxo, viu? Deixa eu fechar aqui. Olha essa caixinha aqui, luxo. Você mete um cadeado aqui, ó. Só guardar, transportar pra onde quiser e boa, né, Jorge? Torninho top, viu? Ele é um... 500 milímetros entre pontas, esse torninho. Torninho top. E aqui, ó, se o caba quiser, já leva a bancada, né? Já vai a bancada também que tá exposto aí, o torno, você pode tá adquirindo a bancada também, né, Jorge? Sensacional, viu? Maravilha. Esse é um achadinho, viu, galera? Ah, isso. Arrocha aí, porque o torninho, de verdade, é um achado. Torno BV20L, da loja do mecânico. E um recadinho super importante também, que tá acontecendo aqui na loja do mecânico. Fala aí, Léo. Então, a gente tá com uma campanha bem bacana aqui, a campanha Sorte de Quem Faz. A cada 250 reais em compras, é gerado aí um número da sorte pra você participar do sorteio de 11 motos. Entendeu? Aí você vai, baixa o app na loja do mecânico e dentro de 24, 48 horas, já aparece o número da sorte pra você. Não precisa cadastrar cupom. Já fica ali no automático pra você estar participando ao sorteio das 11 motos na loja do mecânico. Sabe o que eu vou fazer, Léo? Já vou comprar um capacete pra mim e pra minha esposa, que eu vou ganhar logo duas motos. Maravilha. Já tenho capacete pra levar a moto, né? As motos, na verdade, que serão duas que você vai ganhar. Vamos pra cima. Bom, Léo. Vamos dar um rolê na loja. Vamos mostrar as ferramentas. Opa, beleza, meu querido? Vamos ali já brilhando. O caba conhece nós. Como é que tá, meu querido? Só o ouro? Só o ouro. Você tá brilhando aqui no canal Passapote, hein? Aí. Tô olhando no meio. Tô olhando no meio? Seu nome? Wagner. Ô, Wagner, obrigado pelo carinho. Vem comprar o que hoje? Comprar, senador de PTU. Aí sim, da hora. Valeu, viu? Tamo junto. Te vive só esses dias. É? Valeu, tamo junto, viu? Bom, Léo, vamos... Ó, Jorge. Logo mais, logo mais nós já tá... Você tá brilhando lá. E lembrando aí a galera que tá vendo aí, você que tá vendo, se você ainda não sabe, a loja do Mecânica é a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, hein? É, a maior. Eu acho que, pelo menos, quem me assiste aqui sabe, porque eu falo direto. Com certeza, né? Ô, Léo, aqui é a parte de... Uma coisa que é bem procurada também, né? É, as máquinas, né? A furadeira e a parafusadeira, a bateria. A que mais sai aqui, o pessoal mais procura, Léo? Brilha aí, meu filho. A que mais brilha hoje é, se for para um hobby, fazer alguma coisa em casa, a linha da Forte G, né? Agora o cara que é um profissional ali, precisa para o dia a dia, você vai procurar uma Makita. As Forte G, essas aqui, ó. Uma Bosch. Parafusadeira, R$ 459,90. Essa aqui. É, da Forte G aí, né? Bacana, hein? Uma marca própria, é da loja do Mecânico, porém, muito boa. Essa aqui é marca própria, né? Forte G. Forte G. Deco Elite, né? Deco Elite, exatamente. Essa aqui é uma linha de entrada, essa aqui é hobby e... Hobby é uma intermediária. Intermediária e essa é a profissional, né? A Deco. Isso, a linha Deco. É muito boa, viu, as máquinas. Vamos dar mais uma volta aí. Olha essas aqui, Léo. Essa aqui é uma chave, hein? Essa aqui é com fio, ó. Olha as bichonas. Isso. De impacto, né? Mais bruta, né? Olha, da Milwaukee. Da Milwaukee, da Milwaukee, da Milwaukee. Ah, Léo, tem uns correntes pequenininhos aqui também, ó. É, tem isso menor aí, ó. Olha que bacaninha esses. Uhum. Forte G também. Esse aqui tá R$ 3.889,90. Esse é o FG KD-0001, né? Olha aqui a marca. FG mil ao contrário. FG mil ao contrário. Torninho da hora. Isso aqui é pra hobby, galera. Quem quiser fazer algumas coisinhas de hobby. Esse aqui, cara, ó. Esse torninho, eu lembro que eu tava lá na empresa onde eu trabalhava e eu vi um catálogo que tinha foto desse torninho. Foi aonde eu decidi comprar um torninho de bancada. Você acredita? Foi através de um torninho desse aqui, ó. E tudo começou aí? O MR34. O MR34 deles, ó. Olha que legal. Tem furadeira de bancada também. Tem. Tem muita linha de abrasivos. Vamos dar um rolê na loja. O Léo, você já tá acostumado aqui, né, Léo? Todo dia pisando aqui. Com certeza. Todos os dias. Então, brilha aí, meu filho. Você mora aqui na loja do mecânico, Júlia. E lembrando você que a loja física, a maior loja física do loja do mecânico é a nossa empresa aqui de Júlia aí, só pra você ter uma ideia. Quem tá na região já vem visitar, né? Júlia aí, Júlia aí, região. E compra com o Léo aí, né? E compra com o Léo aí, né? Com o Léo, com os colegas de trabalho, vamos lá. Máquina de solda, Léo. O povo gosta, hein? O rapaz, antigamente eram as máquinas tão brutas, né, Léo? Olha pra isso aqui. Hoje a gente tem umas inversoras aí, é que é bem portátil, que você carregava mais prático. Cabe na palma da mão. Cabe na palma da mão. Essa é uma Candy? É da CSM, o modelo é Candy? É quente. Que legal. Ferramentas. E depois tem aí da Forte G, né? As inversoras da Forte G, que é a marca própria, como a gente já falou. Essa marca aí. Olha essas aqui. Forte G, linha Forte G aí, né? Essa é a MIG da Forte G. Isso, essa é a MIG. Essa é legal, é aquela MIG 140. MIG 140 ampé. Olha que legal. Tá quanto essa, Léo? Essa daqui tá saindo R$ 1.690,00. No aviso ou no parcelado, tem 10 vezes sem juros esse valor. E essa aqui dá pra ver que ela dá pra usar com eletrodo também, né? Com eletrodo também. Tá vendo? Solta eletrodo. Maquininha MIG. Tem da Balmer. Forte G. Tem as mais parrudas aí embaixo, aí, né? As mais mesmas. Muito legal a loja, viu? Essa aqui é bruta também, hein? Titânio. Titânio. A TI 3000. Bivolt. Né? A CDC. A CDC. Essa aqui tem um detalhe, ó. Que ela solda alumínio, né? A CDC. Corrente alternada e corrente contínua. Isso. R$ 4.449,90. Isso aqui, ó. Exatamente. Muito legal, viu? Tem muita coisa aqui. A loja tem coisa que só abrir, né? A broca. Aqui na loja, nós temos aí em torno de 7 mil itens. 7 mil itens. Só pra você ter uma ideia, né? No site lá é em torno de 70 mil itens. E aqui na loja, 7 mil itens. Aqui só tem uns 10% do que tem no site. Aqui? Vem assim, Jorge. E o que não tem aqui, a gente faz a venda. Você pode retirar em 3 dias na loja. Vem buscar na loja. Ah, legal. Se você vier procurar, vocês conseguem atender o cliente diretamente pelos pontos que tem aqui. Vamos lá, mostrar, Léo. Gente, a gente tá fazendo esse vídeo pra quê? Pra mostrar pra vocês que a loja do Mecânico é uma loja séria. Tem várias lojas físicas espalhadas aí pelo estado de São Paulo, até em outros estados também. Se você chegar na loja aqui e não tiver o item que você estiver procurando, procura aí, Léo. Vamos pegar aí uma coisa, porque tem muita gente que pensa que é só ferramenta. Coloca aí pneu pra nós ver se aparece. Eu vou ver se já tá no site. Pneu. Pneu automotivo, né? Olha. Tá vendo, galera? Pneu aro 14. 14 também, tá vendo? Um 865. Vamos abrir um aqui só pra ver. Esse aí tá 549. Então tem pneu também na loja do Mecânico. Não é só ferramenta. E entre outros vários produtos aí que tem na loja. Pô, Jorge, lembrando também que a gente tem os parceiros. No caso do pneu aqui, pra você ter uma ideia, ó. É o parceiro que vende, ó. Vendido por... Vendido e entregue por Web Continental Marketplace. Olha que legal. Os parceiros aí que usam, né? A... A plataforma. A marca, a plataforma, a loja do Mecânico. Pra tá anunciando e vendendo e divulgando, hein? A loja do Mecânico é completa, menino. Tem coisa que sou a B, né? Tem. Bom, se o Caba quiser comprar esse pneu aqui, ele consegue retirar na loja aqui? Sim. Consegue, né? Comprar pelo site e colocar a opção de retirar na loja. Retirar aqui, ó. Isso. Muito legal, gente. Isso aqui, ó. Exatamente. Vamos andar, Léo. Vamos andar aqui. Faz tempo que eu não... Máscaras pra solda, ó. Tem uma grande variedade de modelo. Grande, mas grande mesmo. Ponteiro pra maçarico, de corte. Isso. Aqui a parte... Até pintura. Parte de pintura, de removedor de tinta, tem, ó. A linha de produto da Maza, né? Olha lá, a linha de produto da Maza. Aqui parte de lubrificantes, ó. Olha a quantidade que tem. Isso aqui é bom, viu, Léo? É. Um dos melhores, né? WD... WD40, né? É o de ponta, né? Eu recomendo, viu, galera? Esse é o de ponta. WD, ó. Olha só. Recomendo demais e é um dos parceiros aqui do canal, viu? WD40. WD40. Léo brilhando aqui, hein? Opa, eu e o Jorge Casarotti. Olha, galera. Parte de ferramentas. Como aqui, Léo? Aqui as ferramentas de mão, chave. As chaves de fenda, a chave filhos. Ô, Léo, eu acho que o cabo que organiza aqui essas partes de chave e de soquete fica doido, né? Ah, porque a gente tem soquete tem mil modelos aí de soquete. Vamos lá no setor de soquete. Cadê? É esse aqui. Meu Deus do céu. Cara, é uma infinidade de soquete. É repositor que chama? Isso, isso. Os repositor daqui... Opa, tudo bom, meu querido? Às vezes até o próprio vendedor também acaba repondo o produto. Não, e eu, por exemplo, eu venho aqui, dou uma olhadinha e tal. Ah, isso aqui eu não vou querer não. Eu coloco aqui. Isso acontece ali. O cara não vai levar, né? O cliente não vai levar, ele acaba pondo em outro lugar. Coloca em outro lugar. Olha a quantidade que tem, gente. Isso acontece. Muita coisa. Muita coisa. Aqui é mais, ó. Chave de roda. Muito top. Aqui as chaves combinadas, chave de... Chave estrela, chave L. Olha a quantidade. E a gente tem aí, como já falou, várias vezes, né? Trabalhamos com as melhores marcas, né? As melhores marcas. GEDORI, BELZER. GEDORI, BELZER, SATA. E por aí vai. Olha isso aqui. Isso aqui é um luxo, viu, menino? Esse é um luxo, esse joguinho aqui. Jogo de combinada da SATA e catraca, né? Catraca. Muito legal. Vamos por aqui, Léo. Vamos. Aqui tem umas coisas legais que é os alicates. Os alicates. Isso aqui, meu, é uma ferramenta que eu vou falar pra vocês. Qualquer lugar o cabo tem que ter uma dessa aqui. Sempre o cara tá precisando. Até em casa mesmo, né, Léo? Boa, com certeza. Você sempre vai precisar de um alicate ali pra fazer uma... soltar algo, apertar algo, né? O alicate não tem como não ter em casa. Muito legal. É. Chave inglesa, grife. Olha o tamanho daquela ali. Esse é o bruto, hein? Esse é o bruto, hein? Muito show, viu, gente? Só pra carregar pesado. Ó, a quantidade de martelo e marreiro. Aqui ali é de martelos. Tem martelo de borracha, martelo de metal com cabo de madeira. Tem vários modelos aí, ó. Tem dinário também, né? Tem pra todos os gostos, é. Olha, já lançaram um com cabinho de ferro, ó. É. É, até cabo de ferro. Caraca. É uma linha completa pra jardinais, funilaria, mecânica, pedreiro, construção civil, limas, pintura, morsas. Olha só, galera. Fazendo um breve vídeo aqui. Isso. Pra vocês virem visitar a loja e virem visitar o Léo, né, Léo? Isso. Estamos aqui, diretamente, aqui em Jundiaí. Jundiaí. Show de bola. O endereço também tá aqui na descrição do vídeo, tá? Se você não entendeu o que o Léo falou, só vim aqui na descrição, ó. Parte de grama. Cortador de grama ali tem também. Aqui é de grama ou é de... Não, aqui é de tubo, né? De tubo, né? De tubo e ali tem uns tratoritos. Esses aqui. Tratoritos, né? Pra você que precisa aí, trabalha na agricultura, mexer a terra. Cortar a terra. Pra plantar lá. Pra plantar, deixar a terra no jeito. Tem cortador de grama também ali. Tem o cortador de grama também. Furadeira de bancada. Meia esquadria, serra. Meia esquadria. Circular. Ó, cara que tá faltando energia lá na residência, no sítio. Temos aí o gerador ali. O cara tem um negócio também que depende, né? De ter um gerador ali de reserva. Muito legal. Geradores. Parte pra quem trabalha com borracharia. Borracharia. É uma loja completa, né? Tem de tudo. A gente já andou tudo aquilo ali. Vamos lá na parte automotiva, Léo? Mostrar pra galera? Vamos lá. Sensacional, gente. Aí, ó. O homem já tá atendendo aqui a ligeira, viu? É gravando o vídeo e atendendo o cliente. O Wilson, o nosso cliente aqui, loja do mecânico Júliaí. Olha aí, ó. Cliente antigo já. Cliente antigo já, loja do mecânico, né, Wilson? Dá pra ver que você já tem uma relação de amizade. Ah, isso. É vendedor e... Se o vendedor não for bom, a gente não compra. Olha aí, tá vendo? Tá certo. Tá procurando agora a... Lixadeira orbital, né? Vamos lá, Léo. Vamos procurar pra ele aqui. Cadê? Vamos acompanhar aqui o Wilson. O Wilson. Lixadeira orbital. Você tem uma preferência por marca aí, Wilson? Com o preço. Preço? Com o preço. Com o preço. Com o preço. Aqui, ó, deu out. Ó, Bosch. Sim, você quer aquela quadradinha ou a redonda orbital? Pode ser aquela redonda. Aqui, ó, pra cá. Vamos lá. Acompanhar essa... Essa venda. Essa pegada? Vamos ver essa pegada. Ó, vamos já estar levando o quê? Eletrodo. É eletrodo isso aqui, essa caixinha? É eletrodo. Tem, ó. Disco pra... Pra lixadeira? Lixadeira. Ó, essa é da Makita. É. Aquela que você troca a lixa, né? Tem a lixa aqui embaixo que você tá colocando. Você quer aquela com velcro, você falou? É. Olha aí, ó. Tem a... Eita, menino. Coisa linda, hein? Makita. Sem bateria e sem o carregador. Já tá vendo o outro. Por isso que é o mesmo preço. Você vai comprar a bateria, você vai comprar a bateria e o carregador e tem um custo maior. Essa é coisa boa, viu? O Deco. O Deco. Essa é... Marca boa. Marca própria da loja do mecânico, né? Exatamente. Não isso. Hoje não. E mais aí? Vamos encher esse carrinho aí que tá só baixa, né? Encher o carrinho, hein? E aí, Leozão. E mais, Wilson? Já vai passar no caixa. Olha, ele já vai fazer o cadastro do cabo aqui também. É importante, viu? Faz o cadastro aí na loja. Tem o site, tem a loja física. Exatamente. Hoje eu vou levar só isso, mas tem que pegar mais coisas. Hoje só isso, seu Wilson. Vai voltar. Mas sempre você tá por aqui. Sempre. O que você tem a dizer aí da loja do mecânico? Muito boa. Meu atendimento é muito bom. Show de bola. Tudo bem distribuídas as coisas. Tudo as prateleiras, tudo nada misturado, né? Tudo separadinho, bonitinho, né? Arrumado. Organizado. Organização. Sensacional. E o atendimento da loja do mecânico? Dez, hein? Fala uma coisa pra mim, Wilson. Você indica a loja do mecânico para os amigos? Eu indico, eu indico, sim. Legal, bacana. Tem vários amigos meus que falam bem de vocês aqui, que já comprou, volta a comprar e estão contentes com o que vocês têm aqui. Legal, legal. Show de bola. Valeu, viu? É isso aí. Tamo junto. Tá brilhando aqui no canal Passarote. É? Olha que bom. Vamos. É, não é isso. Viu, tem que comprar, tem que gastar aqui. Não adianta comprar fora da cidade, tem que deixar o dinheiro aqui, né? É, porque aqui querendo ou não, ajuda todo mundo, né? Mas é, quem tá aqui tem que gastar aqui. Agora ficar gastando fora vai levar o... A verba fora do município, não? É verdade. Não é verdade? Show de bola. E os vendedores ganham as comissões deles a mais aí, né? E vai gastar aqui também. Aqui também. Os vendedores, então, sim. Com certeza. Vai gastar aqui em Jundiaí, no nosso município. Melhor que a gente ganha o nosso e atender bem o cliente aqui. Se atender bem, seu cara volta, viu? Queira ou não, nem fazer uma visita, ele vem. Com certeza. Não é verdade? Legal. E a gente agradece pela sua visita aqui. Valeu, hein, brilhou. Acabar um artista já, menino. Vamos lá fazer o cadastro ali. O Wilson. Comparou, amigo. Olha aqui, ó. A partir dos cavaletes. Esses cavaletes, duas toneladas, quatro toneladas, né? É... Marca da Fort G. Linha leve e linha pesada, né? Linha leve e linha pesada. Aqui os hidráulicos. Os hidráulicos, né? Os macacos aí, né? Os macacos garrafa. Tem macaco jacaré. Olha aquele ali. Esse é bitela, hein? Esse já é. Esse é pra quantos toneladas? 50 toneladas. Nossa, 50 tons, gente. 50 tons. Isso mesmo. Olha, a parte de troca de óleo, desbomba. Muito legal. Aqui é pra atender o cliente, né, Léo? Fazer aquele... Isso. Negociação, elevadores de amostra aqui, um showroom na loja. Macaco jacaré, girafa. Aquela girafinha giratória é legal, hein? Girafa aqui, essa daqui é de meia tonelada. Fort G, ribeiro. Olha só. As prensas. As prensas, 15, 30, 20. Carrinho de carga. Sensacional, viu, galera? Os carrinhos de carga, se você estiver procurando. Isso aqui é legal também pra quem trabalha com funilaria, né, Léo? Isso, pra iluminar, né? Olha que legal, gente. Pra iluminar ali. Temos o... O cliente pode passar aqui na loja, ele vai ter um café pra tomar. Tem um cafezinho. Uma água geladinha. Importante, né? É, com certeza, né? Muito legal, gente. A loja tá muito top. Bom, agora o Léo vai brilhar e encerrar esse vídeo. Léo, vídeozão top, né? Graças a Deus deu tudo certo. A loja tá linda, viu? Parabéns aí pra vocês. E brilha, meu filho. Obrigado, Jorge, pela sua participação, pela sua vinda aqui na loja. E você, cliente, né? Que está na região. Aproveita pra passar aqui na loja do mecânico. Ajude aí, entendeu? Aqui nós temos aí as melhores marcas. Bosch, Maquita, Dewalt e por aí. Precisou? Loja do mecânico. A maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Vem pra cá, vem. Tamo junto. Não esquece de curtir e comentar aí. Curte, comenta aí, compartilha. Valeu, tamo junto, Léo. É dois. Tamo junto. A loja do mecânico é a maior loja de máquinas e ferramentas novas da América Latina. E é um grande parceiro aqui do canal. E pra prestigiar os nossos inscritos, a loja do mecânico disponibiliza cupom de desconto. É preciso você acessar o site pelo link aqui da descrição. Isso é muito importante, tá? O link do site da loja do mecânico. Coloca o cupom de desconto PASSAROTE, PASSAROTE21, PASSAROTE22. Enfim, a gente tem vários cupons de desconto. Se você não conseguir usar o cupom, entra em contato comigo que a gente consegue desenrolar pra você, beleza? E também temos o apoio da WD-40. Olha que legal. Ele elimina rangidos, expulsa umidade, limpa e protege, solta peças oxidadas. E é um santo remédio aí pra sua ferramenta, WD-40. Também temos o apoio da Orion Uniformes. Eles têm vários modelos pra você equipar a sua equipe, o seu negócio, o seu comércio. Hoje mesmo, por exemplo, eu tô vestido de Orion Uniformes. Olha que legal. Você consegue colocar o logo do seu negócio, a bandeira do seu estado. Eu, por exemplo, coloquei do YouTube, da Paraíba e do Brasil, e o meu logo. E na parte de trás, ele tem o meu contato, né? Então, chame eles aí, bota o Torano. Os caras são gente boa demais. Não tem pedido mínimo. É top, gente. Vale muito a pena.